Boa tarde amigos da TV Conecta Vale, Ricardo Lima Repórter Ricardo Lima aqui direto da BR-116 Aproximadamente aqui no quilômetro 85, 90 por aí Hoje pela manhã aconteceu um acidente aqui na BR-116 Um caminhão carregado de laranja Virou aqui nessa reta né Acreditamos aqui que tenha sido um cochilo Alguma coisa do tipo né Porque como você pode perceber aqui é uma reta Não tinha nenhum motivo assim de curva De nada para que esse caminhão viesse a tombar aqui E ele tombou e nós acreditamos que tenha sido um cochilo Alguma coisa do tipo E está aqui muita laranja Já foram tiradas milhares e milhares de laranjas daqui Desde manhã que eu passei aqui Que já tinha aqui mais ou menos um metro de laranja Aqui na margem da BR E agora eu passando aqui de volta Mais de três horas da tarde Já ainda tem muita laranja Você pode ver ainda tem muita laranja aqui espalhada pelo chão Um desperdício enorme aqui E é isso aqui constantemente na BR-116 está acontecendo esse tipo de acidente Ricardo Lima ficando por aqui Diretamente para a TV Conecta Vale E aí E aí E aí